Música 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 Muito boa tarde, agradeço o convite dos senhores responsáveis pela organização deste congresso, o Dr. Pedal, que é a Dra. Patrícia Monteiro, para fazer a conferência de encerramento, agradecendo a organização, o trabalho de organização deste evento aqui em Olívensa, e pedindo também a vossa oportunidade da ciência para encerrar-vos este congresso, com esta conferência de encerramento. Eu vou começar por interligir uma lei da retórica. Sabem qual é? Não se deve pregar estômagos vazios. Já gostei de fazer, mas pronto. O programa assim impõe, mas assim iremos com mais vontade para uma hora de aula, sem dúvida. Muito bem. Então, eu começarei por algumas frases epígrafais que se servirão de voto a esta conferência, que terá duas partes. Considerações, a última da pergunta é a utopia, que pôs uma segunda parte, portanto, o papel das utopias globais de Alvaro da Modernidade, como processo de reconfiguração de voluntários. Como será que foi a frase da Vieira, que é uma outra que nós acabamos de referir na nossa comunicação, na Chave dos Profetas, assim diz, no século XVII, há 400 anos. Porque não pode negar-se que, em parte e em forma incipiente, depois da vinda de Cristo e da graça do Evangelho, as fronteiras da paz se dilataram, não pouco, e se pacificaram muitas e centenárias guerras. E outra epígrafe que gostaria de aqui citar, que é de Humberto Eco, numa entrevista que deu ao nosso diário de notícias, dizia assim, a utopia é um horizonte em movimento. E também conta, que eu poderia acrescentar aqui, esta linha, a utopia é a arte de mudar o mundo e de refazer fronteiras. Dito isto, a indústria de fronteira é um dos temas fundamentais daquilo que podemos chamar de emergência da ciência, que nós designamos de globalogia, de estudos globais, que mais organizadamente chamam-lhe. A globalização opera-se, tanto historicamente como hoje, em dia, três ponto e vencendo fronteiras. A fronteira é engrandida o negativo de uma utopia de globalização plena e da associação de uma cidadania global que considera a humanidade como um todo, com os mesmos direitos, deveres e rebelias. Por isso, a globalização transporta o ideal de progressão das fronteiras, ou de reconfiguração das fronteiras, quando não o fim de todas as fronteiras. A utopia de uma cidadania global, que nas últimas décadas, desde o histórico dos anos 60, se tornou objeto de grandes reflexões, e é o ideal contemporâneo dos nossos dias, bem-vincado, implica, transporta o fim de algumas fronteiras, a fronteira das línguas, das fronteiras da religião, a fronteira das gastronomias, a fronteira da forma de vestir e de estar, os sonhos de língua global, da religião global, de gastronomia global, de rota global, do sistema de saúde global, de uma constituição que garantisse globalmente os direitos humanos, e isso está muito relacionado também com algumas das ortodias contemporâneas, que apontam a ideia do ideal de construção da cidade de um ano global. Os emergentes estudos globais visam mostrar aquilo que nós podemos chamar a transparência das fronteiras e as suas porosidades, identificar e compreender a natureza purosa das fronteiras e dar a ver as circulações que aconteceram, aproveitando as perusidades de todas as fronteiras, no mais fechadas que sejam, criando realidades novas, híbridas, assumindo novas qualidades como resultado de processos de interconexão, interação, interinfluência, interfecultação, resultantes sempre de comunidades privadas. Não é por acaso que quando se fala de cultura de fronteira, ou seja, das comunidades que vêm junto às fronteiras dos países, somos repetidos para o conhecimento de processos de hibridização cultural, tanto de línguas como de costumes, de bichistação como de gastronomia e até de manifestações religiosas. Esta observação, tão bem evidente, podemos chamar a insustentável imprimiabilidade das fronteiras. Esta sensibilidade dos territórios interfronteiras, que é cada vez mais um mundo global em que vivemos, ajuda-nos a compreender a cultura e as relações urbanas construída na lógica das fronteiras. A solução protogenesíaca da diversificação das comunidades humanas e das culturas associadas a uma diversificação e dispersão territorial foi marcada primigeneramente pelo afã dever de estabelecer fronteiras para distinguir e afirmar diferenças vagas. Primeiro, a delimitação de territórios para afirmar a posse do território, costumos, política, religião, gastronomia, a cultura das identidades e após, a história da, melhor dizendo, a história da cultura e das identidades e após uma história de criação de fronteiras. A fronteira é um método para criar identidades. Podemos dizer que as fronteiras são irmãs gêmeas das identidades. A função identitária da fronteira é desagregar, distinguir, afirmar, proteger, reconhecer, elevar, hierarquizar, concorrer, valorizar, empoderar comunidades humanas à luz de movimento rural, pendular, alargar, encolher e fixar fronteiras. Mas nós esquecemos que a primeira, evocando aqui alguns autores da ciência das religiões, como o Merset Eliade, ao Reino de Girard, etc., não esqueçamos que a ideia de fronteira está primigeniamente ligada também à ideia genesíaca de cultura, e também de acordo com o nosso entendimento de cultura, que está também muito relacionada com o que, como sabemos, as minhas manifestações de cultura homena prendem-se com a consciência do sagrado, a construção do sagrado, da delimitação de fronteiras entre o meio humano e o meio divino, e com a construção dos primeiros lugares sagrados. Aliás, a ideia do lugar sagrado, a ideia do sagrado remete para a ideia de fronteira, para a ideia de segregação, de separação, entre o meio humano e o meio profano, e o meio considerado sagrado, como um lugar especial, privilegiado, para estabelecer a religião entre o meio humano e o meio divino. Ele que se remete também para a ideia primigénita da religião, de judiciário. E portanto, a construção dos primeiros lugares sagrados, sejam lugares fundadários, sejam os tempos, sejam que são marcas primigérias a emergência da cultura humana, é marcado por ser entre essa ideia de fronteira, da permitação do sagrado, da fronteira entre o meio divino, após estabelecer um lugar privilegiado de construção daquilo que é uma ideia fundamental de cultura, que já passarei a explicar. Em muita cultura, a cultura está ligada a todos os processos. Então, a experiência de expulsão, é uma experiência de construção de uma hospitalidade. em que temos uma imagem metafórica, temos falada de uma expulsão do paraíso, e a partir da expulsão do paraíso, é que começa o processo de construção de cultura, e que tem outra analogia muito interessante, que é a imagem de cultura termo, que é uma espécie de paraíso, onde nós vivemos durante nove meses, uma relação perfeita e um radical, em que entre nós, o senhor Mãe, a gestação e a mãe, em que afecta-se a sintonia, a relação simbiótica, onde tem de tudo a grande natureza. Ainda bem a ideia de paraíso, que é uma medida que estava para o paraíso, uma espécie de nós, o ânimo e a amálgamos, na talha de luto materno, em que havia uma relação simbiótica perfeita, entre o meio natural e o meio humano. Depois, o momento de expulsão do luto materno, como as diretivas de expulsão do paraíso, a partir do momento em que se faz a expulsão do paraíso, em que começa o processo de construção da cultura. E o que é que há cultura? É tornar, é criar condições para tornar o meio natural, hospitaleiro, para o seu lugar. Criar condições materiais, vestuário, casas, ações para nos partilharmos do calor, e portanto, é que começa a construção da cultura, de defesa da cultura material. Mas com só outro nível da cultura muito importante, a partir dessas que existem nas coloçadas, que é a criação da hospitalidade de sentido. Isto é, o ser humano lançado para o deserto da realidade, e nós, cuidando-se, expulso do seio do terno, expulso da Santa Páfora do paraíso, onde fomos expulsos, procuramos encontrar o sentido para caminharmos, fazer-nos a vossa caminhada histórica, respondendo às perguntas de sentido, onde é que viemos, o que é que fazemos aqui, para onde é que vamos. E destas respostas às perguntas do sentido, constrói-se essa outra hospitalidade, que é necessariamente a hospitalidade da sutilidade, que ganhou-se um nível da cultura, que há cultura imaterial, as suas diferentes pensões, que é a cultura do ar, a religião, a água, etc. E, portanto, o procedimento também, que vai dentro dos lugares sagrados, como também a eliminação de fronteira, para procurar construir essa hospitalidade de sentido. Neste sentido, o processo de construção da cultura humana é um processo de construção de fronteiras para delimitar identidades, para delimitar espaços de construção de hospitalidade nesse sentido, para delimitar também espaços marcados por uma sensação de hospitalidade, de proteção e de segurança. As fronteiras, sejam fronteiras acionais, sejam privais, sejam as fronteiras da nossa casa, são as fronteiras que nos permitem depois criar a sensação que estamos seguros. Senhores, as fronteiras nós quando entramos, saímos de Portugal e entramos em Espanha em que se temos que a legislação é digno ou entramos na fronteira de outro país, estamos sujeitos a outro padro jurídico, a outras condições que não é que elas estão garantidas no nosso estado de origem. E, portanto, por isso, quando voltamos de fronteira, queremos criar condições para nos mantermos minimamente seguros e garantirem-se a hospitalidade que a fronteira da cidadania nacional nos garante. Portanto, a ideia de fronteira está associada com a ideia de segurança, de proteção e, portanto, logo, a ideia de hospitalidade que é uma noção de fronteira que está ligada ao momento privilegiante da construção da cultura novela que se liga onticamente à ideia de fronteira. Dito isto, e olhando para... Mas depois do processo que representa a história da globalização, a história da globalização acaba de ser também o processo de transpor fronteiras, de vencer fronteiras para realizar, no fundo, a posse humana do mundo. A partir das diferentes mobilidades na deriva histórica das civilizações, dos países e das que organizaram depois o mundo em diferentes enderebitamentos e em diferentes estados. Se a história da globalização é a história de ver para além das fronteiras, de criar a consciência de um mundo unido, de um mundo como um todo, é também por isso a história das transfronteiras, das interfronteiras e das fronteiras elásticas. E portanto, a globalização em termos de como conhecimento do mundo é também essa arte de transpor, de ultrapassar fronteiras. Isto agora devemos passar para o outro quadro, que é o plano museológico. mas não devemos descurrar na ciência da globalização a outra fase deste processo de abater fronteiras que a globalização é, especialmente no nosso tempo de globalização acelerada. e agora damos um salto para a humanidade e para o pensar o momento que vivemos que é um momento que foi designado por autores conhecidos como Machal Maglula, que atorou nos anos 60 o conceito que a aldeia global estiver muito próximo do mundo totalmente conhecido e observado quase em simultâneo de todos os seres humanos em simultâneo que deu essa consciência de mundo a aldeia global que representa um estado de consciência do mundo que é então atingido com a humanidade a globalização acelerada que abatiu fronteiras através da aceleração da tecnologia dos transportes e da comunicação e agora mais pequeninamente através dos meios de comunicação digital onde somos transportados virtualmente a qualquer canto do mundo podendo ser cada um de nós conhecedores se quisermos ou poder dar desde o mundo todo que é o nosso à distância do público através da internet e do Google Maps como sabemos e isso também vem trazer novos desafios os novos problemas que resultam dessa matéria da fronteira e não devemos discordar na ciência da globalização essa outra fase do processo que é aquilo que podemos chamar as doenças da globalização que a globalização tem estimulado uma grande todas as fronteiras visíveis e invisíveis tangíveis e intangíveis além de reforçar velhas fronteiras culturais e políticas há aquele texto muito interessante do fato de todos esse grande interno da globalização contemporânea foi até aquele artigo que é sobre etnocentismo e globalismo nos anos 60 para reagir aos processos uma das doenças da globalização que é o processo de uniformização e de homogenização é que todos passamos a vestir calças de banho em qualquer parte do mundo dentro da Coca-Cola de um lado uniformizando gastronomia moda e até formas de estar socialmente até formas de nos divertirmos isso deu origem precisamente ao efeito contrário que é criar sociedades fechadas etnocentes fundamentalismos etnocentros precisamente para reagir à doença que resulta que é o resultado do globalismo que é a uniformização e a horizontalização portanto das culturas passaram uma espécie de cilíbrio de homogenes e torna tudo igual recentemente neste contexto sobre a questão da pressa da globalização um filhoso coreano chamado Bayoukjoo Han a sua obra A Escolheção do Outro este filhoso ensina em universidades alemães começa a ficar escuro também alemão assim escrevia este livro muito interessante como foi indicado quem me chamou a atenção deste livro foi a professora Cristiana e realmente também comentamos bastante e a quem muito agradeço a professora Cristiana a minha salva este livro a expulsão do outro e tem a ver com a doença da globalização pela síndice crédito os tempos em que o outro existiam existia passado o outro como mistério o outro como solução o outro como eros o outro como desejo o outro como inferno o outro como dor estão a desaparecer hoje a atividade se é de lugar na positividade do idêntico a proliferação do idêntico é o que constitui as alterações patológicas que afetam o corpo social o que faz a desaparecer não é a retirada nem a proibição mas sim o excesso de comunicação e de consumo não é a repressão nem a negação mas a permissividade e a afirmação o ciclo patológico dos tempos atuais não é a repressão não é a repressão é a depressão a pressão destrutiva não vem do outro o vem do exterior e mais adiante especificando concretizando esta ideia de expulsão desta doença da ausência do outro como uma espécie de grande doença da globalização ele adotando depois esta chave de leitura ao tema violentoso e tão bom temporário que preocupa o mundo que é a questão do terrorismo e diz assim esse poder violento do global que nivela tudo reduzindo tudo a um idêntico e que identifica um inferno do autêntico gera uma contra-força destrutiva o que impela os homens ao terrorismo não é o religioso em si mas sim a resistência do singular frente ao poder violento do global até mesmo a expulsão do inimigo encobre o verdadeiro problema cuja causa é de desordem sistémica é o terror do próprio global que gera o terrorismo o poder violento do global varre todas as singularidades que não se submetem à equivalência da troca o terrorismo que é o terror do singular que enfrenta o terror global claro isto é uma leitura que pode ser discutível mas que leve ao extremo ou que receia ou que vê o mundo a uniformizar-se de uma forma total e que a que a que a gente vai falar o extremo o antigo a emergência dos heterocentrismos acaba por resultar em movimentos violentos como o movimento do terrorismo global daquilo assim explica que é muito interessante pensarmos também as consequências da evolução das fronteiras como a normalização ou a uniformização e que também remete para aquela ideia de fronteira da evolução de fronteira que é a ideia da construção de salvaguardas de segurança de evidenciar diferenças singularidades e proteger singularidades o tema o tema de fronteira introduz uma complexidade maior na compreensão do processo globalizador por isso é que este congresso é uma grande relevância porque eu acho que o tema de fronteira é absolutamente estruturante para quem se interessa os estudos globais e da globalização os estudos globales e da globalização são no fundo o estudo dos processos de construção e desconstrução de fronteiras o seu papel impacto e resultados em ordem à integração do conhecimento complexo da geografia humana e física e do cosmos no seu agora vou dizer um pouquinho mais no seu cosmos portanto no cosmos da construção de toda a realidade em permanente transformação marcada por dinâmicas sucessivas de localização que a globalização acaba por se trunar se quiser ganhar raízes o ideal de localização é bom em nosso entender o antídoto da doença da globalização para a salvaguarda da riqueza plural dos patrimónios identitários da humanidade numa relação geológica entre o local e o global e o entanto que a solução não é nem o localismo nem o metocentrismo é uma espécie terapíaca o localismo não passará por nos fecharmos que é que se vá a fronteiras absolutamente fechadas as fronteiras são sempre furosas por baixo por baixo de que a comunidade seja sempre houve momentos em que houve inter-influências e portanto penso que o vencer é esta doença da globalização que tenta avivar as identidades acaba por ser a localização que é mundial e a gente sente mutuamente muito bem dito isto agora íamos a publicar em base do quarto de hora o quarto de hora faz um estudo de caso desta a partir desta relação teórica do IMIHAR e que é a questão das profeias globais eu teria competido com o arco de mudar o mundo e de retencer ou vencer fronteiras e situando-nos e vamos viajar um pouco do tempo há 15 anos e ao que eu chego ao momento da protoglobalização ou da aurora da globalização e podemos pegar um autor da nossa cultura portuguesa que é na hora em que em francô ele com o estatuto de imperador da língua portuguesa a que eu chamo que é o padre António Vieira e que eu considero que a sua obra o revela e nos mostra que ele foi o intérprete da globalização ou melhor o intérprete da protoglobalização que estava a acontecer no século de 1916 precisamente na sequência das viagens marítimas e da construção de redes comerciais globais e em que desde há 500 e 600 as viagens que abriram casgaram os caminhos do mar em moto e permitiram que as civilizações ou os povos passassem a interconectar-se e a começar a conhecer-se mutuamente a descobrir-se mutuamente essas viagens permitiram o descobrimento recíproco os abrigos descobriram os europeus e assim sucessivamente uma cadeia de sucessivos descobrimentos recíprocos e a partir daí criou-se aquilo que nós chamámos de data base de dados global de conhecimento do mundo e foi-se ganhando uma consciência do mundo todo da sua dignidade e diversidade e esse conhecimento do mundo todo que também permitiu facilitou a criação das primeiras potências dos primeiros impérios globais e intercontinentais também trouxe os problemas decorrentes desse processo de primeira globalização foram as problemas de corrupção de violência de interrupção etc a globalização deste processo tem sempre os dois lados e Vieira perante esse momento que se via em que o mundo passou a estar em processo de conhecimento e como ele dizia na história do futuro uma das obras do quadro que é muito interessante em que dizia que até o momento das viagens marítimas de especulação portuguesa até o século 15 16 o mundo vivia às escuras de si e a partir de então passou a ser iluminado a iluminar-se do quadro e que o Fernando depois evidenciado o papel dos portugueses o português que era a própria história do futuro dizia assim que os portugueses a maior hipopéia que realizavam foi militar religiosa etc foi que os portugueses deram-lhe conhecer o mundo ao mesmo mundo esta ideia de criação da primeira base de dados global de conhecimento desta frase muito interessante mas ele também construiu nas suas obras vai nos dar a consciência a ver a consciência dos problemas desse processo de globalização ele tem uma expressão muito interessante e muito significativa que é ele fala ele dá-nos a percepção que ele tinha já desde esta época quando ele se chamava o desconcerto do mundo que o mundo vivia desconcertado dentro desta ideia muito interessante do desconcerto do mundo ele não se vê algo muito interessante tem um dos portugues dos tribórios internamente dedicados a São Francisco Xavier o grande primeiro missionário global do Oriente que é no fundo a cada questão de dentro da área da Europa e quando vieram a grande missionária do Ocidente e ele um dos servores do jogo ele falava a dizer que o mundo era hoje me calco a percepção da globalização e da globalização e o mundo ele dizia assim o hospital de loucos e tem dois andares os que estão os seus servidores estão abaixo da razão e estão acima da razão e ele deveria ir à círculo para mostrar este desconcerto do mundo os que estão abaixo da razão são os corruptos os opressores os pecadores aqueles que criam a desordem a desordem do mundo os que estão acima da razão são os heróis os dicionários em que eles têm um ideado um tópico de mudar o mundo em total realmente o mundo concitado e assim ele via o mundo e toda a sua obra acaba por ser uma leitura deste desconcerto e ao mesmo tempo de idealizar a possibilidade desse conceito do mundo e que passa precisamente pela utopia e portanto ele vai ser o governo responsável a parte da cultura portuguesa por criar uma utopia global que é o poder do 20 império e dito isto e a partir desta noção deste conceito desta consciência desta presença a pior dizer de desconcerto do mundo é que se funda é que é gerador das utopias como dizia Paulo Recker naquela obra em teologia e utopia entre muitos outros teóricos da utopia que são que têm jogado o 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 no fundo são projetos de futuros alternativos na sociedade, de sociedades diferentes, que permitam depois ser mantido por contraponto um projeto alternativo para esta sociedade onde se percebe de caída e necessitada de forma. E o século XV e XVII, nesse momento da protaglobalização, em que se refaziam fronteiras, primeiras fronteiras do conhecimento do mundo se alargavam, mas também se refaziam as fronteiras dos poderes, da sociedade, das relações entre os povos, uma lógica muitas vezes de dominação, da emergência de novos domínios, mas também de novas injustiças, novos sistemas de corrupção, etc., vão sugerir entrar para os grandes projetos utópicos contemporâneos. Então, a ideia da utopia percepõe a ausência de fronteiras, que é a ausência de fronteiras, vai nascer o chamado seculto pensamento utópico contemporâneo, e que passa precisamente, e aqui entra a uma solução de fronteira ligada à utopia. Para já, a palavra utopia, etiologicamente, entende-se do utopos, que é o ético grego, e o utopos, topos é lugar, o lugar negativo, é o não lugar. Portanto, a ideia da utopia percepõe a ausência de fronteiras, porque é a fronteira que está sempre associada ao lugar. Então, se não há lugar, não há fronteira, portanto, é o espaço da liberdade para a imaginação. Mas também a utopia pode ser traduzida, este conceito pode ser traduzido como, o lugar ainda não existente, mas que pode existir. Muito bem. Logo, a possibilidade de concretizar o lugar que não existe. E, neste contexto, a ideia da utopia, o pensamento utópico da modernidade, desse tempo da horóloga da globalização, nasce como a resposta ao mundo que se globalizava e que se, na expressão do lado da utopia, que se desconcertava. E, com guerras, com violências, com escravatura, com opressões ráneas, e, portanto, o próprio século XVII, que é o tempo de Vieira, e é o tempo que há uma geração em que se dá, em que se observa, o próprio da Primeira Guerra Mundial. Não esqueçamos as guerras religiosas, as guerras das potências europeias, que, praticamente, se guerreiam aqui, naquilo que era o continente da Cristandar, e das guerras de religião. Mas, com os três próprios conflitos, para a geografia planetária, onde eles tinham as suas rendas imperiais, e, portanto, portugueses, espanhóis, holandeses, ou ingleses e franceses, guerreavam o Oriente, o Brasil, etc., projetando o conflito europeu a nível global, e, obviamente, foi uma espécie de primeiro conflito global, que anunciou todos os conflitos do século XX. E esta exceção de falta de paz, de guerra, de guerras religiosas, guerras entre impérios, entre povos, gera esta noção de desconcerto do mundo, depois as explorações várias, as redes escravistas, que se globalizam, como este escravista, e que estes utopistas, estes pensadores, vão pensar, realmente, deve-se idealizar um mundo alternativo. E isso segue duas, segue, e mexem, duas, duas grandes, duas grandes tipologias, a que eu chamo, uma dupla tipologização utópica, e que tem a reputável a cidade, também, uma coisa de fronteiro. Eu, eubec統izo as utopias do modo seguido, destes as chamadas, os... os projetos utópicos inclusivistas, e os projetos utópicos exclusivistas. As utopias inclusivas e as utopias exclusivas. E isto também teve a forma como esses pensadores pensavam resolver ou idealizar a possibilidade de sociedades ideais, modernidade, vivendo idealmente em comunidade, organizada socialmente. Então, a palavra autonomia nasce do primeiro livro, que é assim designado, Thomas Bohr, que idealiza essa sociedade mundial, uma espécie de sociedade de laboratório, em fronteiras fechadas, uma ilha, uma coordenada de um oceano, isolada, ou de uma sociedade desorganizada de forma fechada, distante, protegida, fechada, com fronteiras fechadas, inacessível àquilo que é a continentalidade do mundo. Do outro lado estaria a sociedade desordenada, que é o mundo global, e também idealizar que é possível construir uma sociedade ideal, mas do quadro fechado, organizado, uma ilha com fronteiras bem definidas. Ou então, vem o outro grande pensador autóctono da referência, que é a pessoa de Tomásio Campanella, portanto, este italiano, que tem já, curiosamente, o topo de uma ilha, que era a ideia britânica, e vai idealizar a sua outra ilha. Enquanto Tomásio Campanella vem da espécie social, política, das cidades-estados italianas, ele vai idealizar a possibilidade de uma sociedade perfeita, ou assim, na cidade do sol, talvez ali no meio, de uma reprodestra da América do Sul, da América Central ou do Sul, onde essa cidade bem fortificada, com fronteiras bem definidas, ele idealizou a sociedade ideal, e, obviamente, a sua proveniência social, sua experiência social, geográfica, geografia social, é por influenciar a forma de idealizar a sociedade ideal. E estas alunias são exclusivistas, são fechadas, e, portanto, não abarcam a maioridade toda, mas apenas uma maioridade seleta e selecionada. de algum modo, também são elitistas e são segregacionistas. Mas era assim que as obras idealizaram uma possibilidade de um mundo diferente, de uma sociedade diferente. Mas estas outras utopias, que eu chamo as utopias inclusivistas, existem várias, mas eu vou educar aqui a Português, a construída na obra da cultura portuguesa, que é precisamente a emergência da ideia de Quinto Império, que depois também vai ter outras construções paralelas de outros países, que outros países também chegaram para si os urbanismos que construíam Quinto Império, que eram os ingleses, que eram os franceses, que eram os espanhóis, que até os Estados Unidos chegaram no século XIX, que começavam a durar o ingresso e os construídos do Quinto Império. Mas entre os grandes 15 anos do Quinto Império em Português, que não foi só Vieira, mas concentramos-nos agora em Vieira numa questão de economia de tempo, no século XVII, Vieira realmente teórico, até pela infância que vai ter, fortuna que vai ter por referência à sua idealização da cultura portuguesa, até tempos bem recentes e autores improváveis que vão referir como autoparadigma da construção do Quinto Império, mas depois vão muito aprofundar e atualizar esse Quinto Império. E há duas obras fundamentais dessa construção do Quinto Império, que é sobre a história do futuro e a chave dos profetas. E como é que ele utiliza o Quinto Império? Ele utiliza uma sociedade ideal, o futuro, mas sem fronteiras e inclusiva. Incluído? Não. É apenas um pedaço da variedade deste tipo, uma ilha ou uma cidade ou estado, uma cidade ou uma cidade do sol ou uma ilha da autoria, mas que ele pensa um mundo novo, um mundo diferente, ter por palco o mundo todo. O seu lugar não é um lugar fechado ou fronteiras, mas é um mundo da sua totalidade, um mundo que eu conhecia. E é precisamente, também é um português que investe nisso, porque também tinha a experiência e o conhecimento do mundo que se tinha, entretanto, de ser completamente descerrado aos ovos da Europa. Ele, como europeu, que também tem viajado para os dos lados da autoração e tinha acesso aos dados sobre conhecimento do mundo, e com o Ricionário de Oitaquera, que tinha acesso privilegiado e esse conhecimento do mundo estava a ser construído no contexto das Viagens das Veritas e também no processo de e os funcionários foram os grandes recoletores dos dados sobre o mundo que entretanto se conhecia. E ele conhecendo esse mundo, das suas possibilidades extraordinárias, mas também das suas dificuldades, então vai idealizar o mundo novo, tendo no palco a variedade toda, sem fronteiras. E eu considero que o IPN, na forma como ele regiza, é o município de uma autonomia inclusiva. Portanto, basicamente sintetizamos, não posso explicar um bocado o projeto do IPN, mas vou assinalar aspectos fundamentais. A ideia de que o mundo só se consertaria, claro neste conceito de disponibilidade do mundo, se houvesse uma autoridade global que garantisse a paz e a harmonia dos povos, que no seu tempo estavam quase em permanente guerrilha, conflitos, guerras, a tomar o território dos outros, a dominar, etc. Então ele realiza uma autoridade mundial que garantisse essa paz no mundo. E essa autoridade de mulheres de si é tutelada por chamar o IPN, 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 e assim é que ia ser o Rei de Portugal, que ia construir o quinto império do mundo, como também os carregais vão pensar que seriam o Rei de Espanha, os franceses, etc. Mas esta é a ideia. Mas o poder biséforo. O Rei de Portugal, com os seus exércitos, garantiria a paz do luto, e havia outro poder, que era o poder espiritual, que seria dado ao Papa de Roma, ao Papa Santo e Angélico, que esta observação de paz e harmonia do luto. E os dois, em comparação, distinta, mas cooperante, uma com o poder espiritual corporal, que seria de harmonia e de paz do luto. E o que é que aconteceria ao mundo? O que é que continuasse assim, como estava, na sua organização política presente, espelho? Os seres tivessem um reino, o regime que era um reino, se continuasse a reino com o seu reino. Os tivessem um império, se tivessem um império. Os tivessem uma república, se tivessem uma república. Ninguém ia ter a soberania de ninguém. Mas o que é que aconteceria? Quando comece uma desavença, por exemplo, entre o projeto da Unicina, entre a França e a Inglaterra, ou a guerra, os exércitos do vinho de império vinham lá para estabelecer a paz e a harmonia, para garantir uma paz do PEPA, que depois me invoca também outros projetos de... de... tem a ver com a utilidade da história, a utilidade do Espírito Santo. Portanto, há aqui várias referências fundadoras desta autoria, que agora não podemos desenvolver, mas que o... a ideia que nos interessa aqui é como é ter as fronteiras, mas garantindo o... aquilo que ele chamava... a dilatação das fronteiras da paz. A dilatação das fronteiras da paz, que é muito interessante, é garantir uma ira de paz, de eventos, sobre a terra, como é idealizado. Mas, ao mesmo tempo, garantindo uma vida harmónica cooperante da humanidade, em termos globais, também harmonia na relação com a natureza. Ele dizia que havia uma graça especial, que havia uma intervenção divina, também havia uma religião universal, que também havia que mudar este último império, que era, precisamente, religião, que serve partir de uma conversão universal, mas que integraria... que integraria... aspectos culturais, identitários, costumes e tradições, por exemplo, dos judeus, que eu considero aqui é um ponto de continuar a fazer os seus litros, mas entendendo já não a perspectiva religiosa, mas a perspectiva mais de tradição étnica e cívica. Os chineses funcionam com os seus litros, mas todos orientados para uma fé maior, para a fé em Cristo, mas que iria a salvaguarda dessas mesmas especificidades étnicas e virtuais. E, portanto, há aqui também uma dimensão proto-ecomédica, e a cultura sionista, que era diferente, para garantir que a humanidade pudesse ser de paz, para garantir o respeito pela sua diversidade, entendida culturalmente. Mas, por outro lado, ele também dizia que ia ser uma era, o Quinto Império seria a solução de uma era eco-humanamente sustentável, em que a natureza daria o suficiente para toda a humanidade, não haveria paz, não haveria fome, não haveria tempos de miséria, mas a natureza daria o suficiente, em mais da igreja de uma forma equilibrada, uma espécie de progresso, por isso, perdido, mas agora globalizado, em que o andar disponível o suficiente para viver em uma situação equilibrada com a natureza. A natureza daria o suficiente, mas também o homem não exploraria mais do que o sacerdário, tentando eliminar, eliminar, porque se eu era, a ganância deixava de existir. Então, dizia que a ganância era um grande problema, criava o desconocido do mundo, do que desrespeita, a forma como a riqueza era acelida por uns e por outros, e com os produtos, hoje é um ponto que eu sei. Portanto, esta ideia, depois há um dos problemas interessantes desta opção do Quinto Império, mas o que é que é interessante é que o Quinto Império é uma otomia que prevê a abolição das fronteiras da guerra, instituindo-se em fronteiras da paz, onde a humanidade pudesse viver feliz, não era feliz, que é essa era a ideia do Quinto Império que lhe há a possibilidade de viver feliz sobre a terra, ou da vida em sociedade de forma feliz, seja de forma restrita, seja de forma alargada, mas aqui, a ideia do Quinto Império concebe a possibilidade, toda a variedade de ser muito feliz nessa era utópica. O Quinto Império depois vai ter várias metabófilosos da cultura portuguesa muito interessantes, considerando a pessoa que vai atualizar, embora inspirando-se na matriz de António Vieira, vai fazer uma atualização e vai pensar que Portugal vai ser o construtor do Quinto Império do Mundo, vai vai passar já a uma ideia de, que vai ser uma espécie de cadinho, onde as raças, as entidades, as culturas, as raças, etc., se vão começar a conviver com uma espécie de feminismo global, que depois tende a ir a passagem do Paganismo Superior, com todas as religiões, etc., não se fundir numa só, a partir precisamente do grande ícone, que era a bandeira de estalhos, a ser portuguesa, que incluía todos e concentrava todos e consta-se a essa antiga. Depois vem outra figura muito interessante da cultura portuguesa já aliás do século XX, que é Agostinho da Silva, também vai pensar o Quinto Império e vai apolizá-lo, e dentro daquela ótima, ou deste tipo de seta, as situações sobre o Quinto Império, ele vai dizer que a obrariedade só será feliz quando houver uma mexiginação global, isto é, precisamente como antídoto àquelas fronteiras que eles estão sendo em meados do século XX pela Segunda Guerra Mundial, quais foram as suas fronteiras? São as fronteiras do Justus, que hoje deu origem ao Nazismo e àquela segregação racial e aos subocídios que nós conhecemos, dos deuses, etc., a partir das fronteiras e os ministros que são serão as fronteiras das raças, e uma hierarquia absolutamente terrível, considerando raças sabiores, as raças inferiores, e portanto o ideal da raça é que não há de hoje as raças consideradas que eram doenças com a humanidade, como dizia Hitler. E o Agostinho da Silva, vai ter, por exemplo, o projeto, o Quinto Império vai levar o projeto em um grupo que é uma espécie de projeto antiústico, e vai dizer que a humanidade perfeita só se realizar quando se todos posturarem o Quinto Império, e para não ver uma bichitação ter entre as raças. E o que funcionava no Brasil era o laboratório que estava a acontecer. Chirenses, a substituir com o Ocidental, a substituir com o Benítez, etc., que eram a gerar um homem-vouro, que era um homem totalmente bichita. E assim, uma atualização do Quinto Império, então, uma atualização ainda mais, que sempre tem, por Natália Correia, dos seus testes sobre o Quinto Império, deste Quinto Império vai obter a fronteira de dominação intergéberos. O domínio de uma espécie sobre o feminino, etc., ele vai defender que o Quinto Império vai ser feminino e que vai ser a solução dos louros dos meninos e da mulher que vai conseguir garantir a paz e a harmonia do grupo a partir dos louvores da ternura, do carinho, do cuidado, etc. E ainda mais, sempre mesmo, na cultura portuguesa, há uma atualização, talvez de uma hora, uma atualização entre mais recentes com o que os conhecem, que é um projeto que é defendido de um português que é o Paulo de Céus Brunha, que agora é um juiz que foi professor de Direito na Faculdade de Poder do Porto, na Faculdade de Direito do Porto, e que agora é juiz do segundo tribunal de Justiça, ele faz parte do movimento internacional que também é um dos portuguinistas, que é o projeto autópico da criação de uma construção internacional e do tribunal que garanta essa construção. Basicamente, é uma construção em vez de... é que todas as construções dos países obtençam para garantir o cumprimento daqueles que são os proprietores fundamentais para que ligue a sociedade um mundo mais estrangeiro, um mundo mais fraterno, e se lançar as bases da criação global, que absolutamente tente por base os direitos humanos como realmente uma espécie de inspiração nessa Constituição em que todos se revejam e permite que crie as condições com existência mais termónica e que realmente sejam o princípio do fim das guerras, o princípio do fim das injustiças, o princípio do fim das desigualdades globais. E, portanto, a cultura portuguesa e o tema do que o império tem esta fortuna, esta portuguesa interessante que se vai atualizando e que lança o olhar para esta outra forma de pensar um mundo diferente, que é percebendo uma autonomia inclusiva, marcada a percebendo pela abolição das fronteiras da explosão e da segregação e olhamos o mundo como um lugar que todos sejam reconhecidos e todos tenham a vez de atividade como seres humanos. Assim sendo, e para terminar, a fronteira e há aquilo que nos garante a proteção, a hospitalidade do sentido, o marcar a afirmação das diferenças, mas também há aquilo que nos exclui, nos divide, permite depois todos os mecanismos de injustiça e de opressão. A utopia é precisamente o método, como eu dizia, o método que permite pensar um mundo diferente, que implica não necessariamente a melhoras fronteiras, porque as fronteiras são necessárias ao ser humano, porque as fronteiras também é uma forma, é um método de organizar o mundo, a forma como o mundo se organiza. Portanto, a utopia o que é que propõe? Uma revisão, a configuração das fronteiras em vista da construção do mundo do milhão. Muito obrigado.